E vamos ver como estão os trabalhos com a colheita de café aqui no Brasil. A Cochupé informou que a colheita de café atingiu 50,51% da safra até o dia 14 de julho nas áreas do Cerrado Mineiro, Sul de Minas, Matas de Minas e Média Mogiana do Estado de São Paulo. Segundo a cooperativa, São Paulo se mantém como o estado mais adiantado, com 63,91% da safra colhida. A região do Sul de Minas chegou aos 58,35% colhidos. Na sequência está Matas de Minas, com 55% e, por último, a região do Cerrado Mineiro, com 35,16%. No acumulado total, a colheita em 2023 está mais adiantada que a do ano passado, quando no mesmo período havia chegado a 42,78%. Ainda de acordo com a Cochupé, os bons números são reflexos de chuvas mais regulares no período da florada e nenhum problema climático na safra. Já sobre o Canéfora, a colheita já está praticamente finalizada na maioria das praças consultadas pelos colaboradores do CPEA. O CPEA avalia que a atual temporada tem apresentado um bom padrão dos cafés Conilon e Robusta, principalmente pelo clima seco. O verão mais úmido ajudou no desenvolvimento e no enchimento dos grãos. Já sobre mercado, o CPEA informou que os valores do Arábica oscilaram nos últimos dias, caindo 2,5% em julho, com preço médio da saca de 60 quilos a R$ 804,89. Já o Conilon subiu 0,5% no mesmo período e a saca foi precificada a R$ 647,55.